Bem, eu me vejo na obrigação de comentar esta pequena disputa entre Miriam Leitão e Lula, que apareceu por conta da fala do Lula, agora inocentado pelo Fachin e com seus direitos políticos recuperados e evidentemente candidatíssimo à presidência da República daqui a um ano e pouco, dois anos, é que o Lula disse nessa fala que a Miriam Leitão, jornalista do jornal O Globo, havia na época da descoberta do pré-sal, comentado que seria inviável a exploração do pré-sal porque era muito cara, e o Lula disse que ela não disse que era inviável, que ela disse que era impossível. A Miriam corrigiu agora recentemente num artigo de hoje, artigo de hoje do jornal O Globo, onde a Miriam trabalha, ela hoje na quinta-feira, dia 11 do 3, ela disse que ela não estava fazendo uma crítica em relação às impossibilidades, ela estava dizendo que era difícil e dispendioso, e é. Ela reconhece, no entanto, que o PT fez um esforço em tecnologia para superar isso, para poder explorar o pré-sal e hoje explora. Mas ela continua achando o que é custoso, e é. Agora, o que me parece que a gente tem que comentar para poder ir além de Miriam e ir além de Lula, é o seguinte, Miriam defende uma economia de mercado claramente liberal. Lula defende uma economia de mercado claramente liberal. A diferença é a ênfase no Estado. A economia liberal da Miriam, ela é uma economia liberal do papel, ela não existe na prática. Ninguém faz uma economia liberal em termos liberais, em termos clássicos liberais. A economia liberal do Lula é uma economia liberal fora do papel, da prática. Ou seja, todo mundo que diz que faz uma economia liberal, tem algum aporte do Estado. Ou no sentido neoliberal, que é o sentido do Estado favorecer o mercado, ou no sentido desenvolvimentista, que é o Estado regrar o mercado e ele colocar o desenvolvimento. Mas, nos dois casos, nós estamos diante de liberais. Nos dois casos, nós estamos diante dos liberais lidando com o neoliberalismo. Então, ou você faz uma mitigação do neoliberalismo, como o Lula fez, ou você faz um favorecimento do neoliberalismo, como a Miriam Leitão prega. Mas, este é um espectro que está muito longe daquilo que nós entendíamos nos anos 70 e 80 como sendo esquerda, para o Lula. Hoje, talvez a gente possa até dizer, sobrou para a esquerda isto. Ou, pelo menos, dentro dos quadros políticos do PT e da Miriam, sobrou para a esquerda isto. Não para nós. Mas, qual é a questão técnica que está envolvida aí e que ambos não percebem? A questão técnica que está envolvida aí e que ambos não percebem, é que eles estão dirigindo um carro, mas olhando para o retrovisor excessivamente. Você olha para o retrovisor quando você vai podar o outro. Ou quando tem alguma coisa lá atrás, ou quando você vai brecar. Mas parece que não é esse o caso. Parece que eles só sabem olhar para o retrovisor. E eles vão bater. Se é que já não bateram os dois sem saber. Em outras palavras, eles estão olhando para o passado. E eles não perceberam que Petrobras não tem mais nada a ver conosco. Eles não perceberam que a questão importante do mundo não é o petróleo. Aliás, eles não perceberam nem mesmo o sentido da globalização. E como que na globalização, e na globalização capitalista que nós estamos vivendo, não se pode apostar em nada, em nada que tenha um pezinho no passado. O capital é uma força propulsora para a frente. Aliás, existe uma expressão na esquerda sobre isso. O capital foge para a frente. Ele nunca foge para trás. Por quê? Porque ele só foge para um mecanismo onde ele possa acumular mais. Ele não acumula mais no mercado de commodities físicas. Ele acumula mais no mercado financeiro. A vontade do capital é eliminar o mercado. O mercado físico. Para ficar só com o mercado financeiro. Esse é o objetivo dele. O grande problema do capital é que a equação dele é dinheiro que se transforma em mercadoria para voltar a ser dinheiro. E ele, capital, sempre se reproduziu assim. Mas ele sabe que ele pode reproduzir muito mais se a equação for outra. Se a equação for dinheiro que gera dinheiro. Através de juros. Através de crédito. Através de operações financeiras. E é para este mercado que ele vai. Ele tem um desejo metafísico de liberdade. É como se o capital fosse a vontade de potência do Nietzsche. Uma força que quer poder para ter mais poder. É só isso que ele quer. E dentro dessa tendência do capital, ele não pode olhar para nada que diminua o poder dele. E o petróleo não é uma commodity que aumente o poder dele. O petróleo é uma commodity que o suga, o segura. Porque há uma série de outras commodities, há uma série de outras mercadorias que se adaptam melhor ao mercado financeiro e que estão projetadas para o futuro. Que futuro? Depois de amanhã? Não. Futuro de hoje. Que são as matrizes energéticas limpas. Elas proporcionam um maior ganho porque elas são mais baratas de você realizá-las. Segundo, elas têm uma maior aceitação na população mais escolarizada. Terceiro, o petróleo dá trabalho e vai acabar. Essas outras matrizes dão menos trabalho, são mais perenes e são universais. A matriz energética da água, a eletricidade é o futuro. E o Brasil poderia sair na frente nisso. Inclusive protegendo ecologicamente a situação. A Europa toda já mudou de matriz. Já os carros elétricos já estão na jogada. Não é uma coisa para amanhã, é uma coisa para hoje ou para ontem talvez. E os maiores produtores de petróleo do mundo já modificaram toda a sua estrutura das suas empresas e dos seus laboratórios internamente. No sentido de ir para essas matrizes novas e escapar das velhas. A Arábia Saudita hoje produz petróleo. Mas se você entrar nas refinarias da Arábia Saudita, você vai simplesmente dizer como é que se produz petróleo no lugar feito para produzir tudo. Menos petróleo. Por quê? Porque ela está funcionando já na base, digamos assim, de uma falsa refinaria. Está tudo montado para produzir outras matrizes energéticas, para trabalhar com outras matrizes energéticas. Nos Estados Unidos também, na Europa também. Mas a Arábia Saudita é significativo porque ela só investe nas novas matrizes. Ela não investe mais no petróleo. E ela é a maior produtora de petróleo do mundo. E então, portanto, essa revolução vai ocorrer agora e vai pegar o Brasil explorando alguma coisa velha que só vai servir, talvez, para nós a um preço alto e, pior ainda, não vai ser possível de exportar porque ninguém mais vai querer isso. Como as indústrias de carros são indústrias internacionais, elas vão empurrar para nós os carros elétricos, o transporte elétrico e toda a matriz energética limpa. Então, nem para nós vai servir o petróleo. E nós vamos ficar sentados naquilo que era um grande ouro, mas que não vai valer mais nada. Não entender isto e querer ser estadista é não ser estadista. E o Lula não entende isso. Não consegue entender. Por quê? Porque o Lula está preso a uma mentalidade velha. E a Miriam Leitão presa a uma mentalidade mais velha que a dele. Porque o Lula ainda está no século XX. A Miriam, no século XIX. Ela vive um liberalismo arcarco. O Lula vive um desenvolvimentismo velho. Não dá. Neste tipo de debate, eles vão empurrar o Brasil para ser, de novo, uma futura ex-potência. Brasil, país do futuro. Não. O Stephen Zweig, quando falou essa frase, e logo depois ele se matou ao falar isso, o Stephen Zweig estava errado. O Brasil não é o país do futuro. O Brasil é o país onde as pessoas pensam o futuro, mas sempre, quando elas pensam o futuro, elas só falam de coisas do passado. O Brasil não pensa, de fato, o futuro e não é o país do futuro. O Brasil pode ser o país do futuro, o dia que as pessoas começarem a pensar o futuro mesmo. E o futuro é sempre aquilo que já começou. Essa troca de matriz energética já começou. Ninguém vai ficar fora dela. Mesmo nós, os mais velhos, vamos vê-la funcionando. De tão rápido que vai ser. Vai ser uma catástrofe para o Brasil ficar correndo atrás do petróleo. O Brasil teria que ter, sugar a Petrobras, o máximo que ela pode dar para o povo brasileiro, agora, mas já pensar nessa transição. Aliás, nesse ponto, a Marina tem um mérito. Ela tentou colocar esse tema na época da eleição da Dilma e não conseguiu. Dado que a cabeça da Dilma é outra cabeça de baga. Bem, eu acho que essa é a principal questão. De resto, o artigo da Miriam elogia o Lula por ele se contrapor ao Bolsonaro, mas até o cabo da Ciolo, a essa altura do campeonato, seria melhor que o Bolsonaro. E criticar o Bolsonaro, meu Deus do céu, isso não é mérito mais de ninguém. Porque se tem uma coisa que é fácil de fazer, é criticar uma pessoa que simplesmente assassinou 264 mil brasileiros. No entanto, também tem um outro detalhe aí. É que a Miriam simplesmente não fala em impeachment. E o Lula também não. De modo que eles falam em salvar as pessoas, mas com a estrutura do Bolsonaro, com a cabeça do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro, ontem mesmo, usando a máscara, defendeu a cloroquina. Ou seja, defendeu o quê? A corrupção dele. Porque a cloroquina é só dinheiro do BNDES para uma companhia de farmácia que ele transportou esse dinheiro do BNDES para esta companhia. E por isso ele quer a demanda da cloroquina, para justificar esse dinheiro para esta companhia, para esta indústria farmacêutica, que é credora dele. Ou seja, é gente que emprestou dinheiro para ele na campanha. E ele precisa pagar com o nosso dinheiro agora. Então o Bolsonaro não tem solução. Esperar dois anos para resolver o problema, através da democracia representativa, através do voto, é simplesmente querer que o povo brasileiro morra. Mas Miriam Leitão não fala nada, Lula não fala nada, esta gente parece que se acomodou à democracia representativa. Bem, a democracia representativa, gente, ela é limitada. Ela não nos dá aquilo que nós queremos. E eu vou conversar sobre isso ainda muito mais com vocês. Para terminar, eu quero dizer que eu não sou nenhum ista. Eu não sou cirista, petista, pissolista. Eu tenho pavor de istas. E muitas vezes as pessoas, acho que porque eu faço críticas ao PT, então poderia ser cirista. Não sou cirista por uma razão simples, que já deixei bastante claro aqui. O Ciro faz uma crítica ao marxismo como doutrina universalizante que estaria junto com o capitalismo. Para o ser universalizante. Eu não sou marxista, mas essa crítica dele é tola, porque ela pede, para combater o capitalismo globalizante, um capitalismo nacionalista. E eu estou fora de qualquer proposta nacionalista, porque a identifico sempre como sendo raiz do fascismo. Portanto, é incompatível o livro do Ciro Gomes e esta parte do livro com aquilo que eu penso. Não há nenhuma possibilidade de acordo. Aliás, eu não faço acordos com istas. Nem petistas, nem pissolistas, nem ciristas, nem qualquer coisa deste tipo. Porque filósofo, ou ele é independente e trabalha com o pensamento crítico, ou ele não é filósofo. Eu espero que vocês entendam isso. Daqui a pouco, a gente volta.